E aí a finalização, um detalhe de bate e rebate, coisa normal que a gente sabe que o nosso PES tem. Já chegou lá, vai fazer golaço, vai fazer golaço! Jogador de Timo Werner botou na frente, pisou praticamente na grande área. Boa jogada, levantou, golaço! Botou na frente dali, ele sim, o Timo Werner, adiantou sobre Rafael Varane, que não pôde fazer nada absoluto. Quem sabe pra fazer mais um, Eden Hazard, meu Deus do céu! Fez uma jogada fantástica por ali, deixou na saudade o primeiro, arrumou, deixou o segundo, vai fazer golaço, que pintura é essa pra fazer? Meu Deus do céu! GOOOOOOOL! TIGER FERRE! Que golaço! Não acredito nisso, guerreiro. Eu vou precisar é ver de novo. O goleiro saiu! GOOOOOOOL! Repara lá a jogada dele, ó. Um gol que Pelé tentou... ESPÍONE SAI Obrigado.